Conhece o género de Francisco Loussin? Eu apresento e explico em que medida falar de um indivíduo em concreto é exemplo relevante para o meu argumento. João Marques Santos, mais conhecido por João Camargo, recebeu da Fundação para a Ciência e Tecnologia mais de 40 mil euros para realizar um projeto no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, de que resultou uma dissertação de doutoramento com o título Este trabalho foi orientado por uma socióloga e a ser considerado produção científica é no âmbito da sociologia e não tanto das ciências naturais e exatas como seria suposto acontecer com estudos ligados ao clima. Ora, nem a tese, nem outros trabalhos de Camargo, têm relevante revisão por pares, situações ou referências de relevo na comunidade académica, mas têm as expectáveis conclusões e considerantes ideológicos anticapitalistas e uma apologia dos grupos ativistas para a defesa da agenda da ação climática, seja o que isso for. Camargo está envolvido em diversas organizações, dedicadas à ação climática, ao feminismo, à defesa dos trabalhadores precários, ao antirracismo, ao anticapitalismo, ao antifascismo. É uma espécie de champô 10 em 1 das causas progressistas. Ou, se quiserem, Camargo parece ter o dom da ubiquidade, pois está em todas as causas da esquerda revolucionária ao mesmo tempo. Todavia, e chego agora ao ponto central desta minha intervenção, este ativista tem palco recorrente na televisão e nos jornais, sendo apresentado como especialista em alterações climáticas. Pergunto, os jornalistas não sabem ou não querem saber que Camargo não é especialista em clima? O caso Batista da Silva, o falso especialista da ONU, não lhe serveu de lição? Por que razão os jornalistas não questionam a falta de transparência e informação pública sobre quem são os membros, dirigentes e fontes de financiamento das organizações a que Camargo está ligado? Por que omitem, os jornalistas, a condição de Camargo ser dirigente do Bloco de Esquerda, da sua ala mais radical, aliás? Os jornalistas não têm nenhuma suspeita ou dúvida sobre a credibilidade e isenção das opiniões e comentários de Camargo quando se conhecem os seus interesses de dirigente partidário, político ativo e até as suas ligações pessoais e familiares? O ambiente está poluído por jornalistas sem brio profissional. E o clima está contaminado, mas por jornalistas militantes de causas. É preciso combater estas alterações climáticas e sair em defesa de um melhor ambiente informativo. Obrigado. Obrigado.